Bem-vindos a mais um vídeo do canal DMAIS Informática e hoje vou falar de um dispositivo que vai deixar qualquer máquina mais rápida eu estou falando do SSD para quem não conhece, ele é um dispositivo para armazenamento de dados em comparação com o HD, enquanto que ele utiliza peças mecânicas para fazer leitura e gravação de dados um SSD utiliza memória flash o que faz com que ele gasta menos energia, ele gera menos calor que ainda é bem mais rápido em teoria um SSD ele é até 10 vezes mais rápido do que um HD veja agora uma comparação que eu fiz na minha máquina entre o meu HD de 1TB de 7200 RPM e um SSD de 120GB a diferença é gritante em contrapartida um SSD ele custa bem mais caro do que um HD mas se você ver bem, em relação aos benefícios que ele te traz acaba valendo a pena então eu fui incentivado a gravar esse vídeo porque realmente eu vi muita diferença na minha máquina a recomendação é você sempre utilizar um sistema operacional moderno para usar esse SSD deixar o sistema operacional instalado nele, os programas e até mesmo os seus jogos que você vai perceber uma grande diferença e deixar o HD para aqueles arquivos mais pesados como vídeos, músicas, fotos, entre outros vou terminar o vídeo por aqui, veja agora como fazer uma limpeza profunda no seu computador ou como recuperar arquivos excluídos do HD fico por aqui, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal para conferir novas dicas e até mais e aí e aí Obrigado.